Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soundfishing Brasil É um prazer ter vocês aqui comigo E agora sim, no segundo dia de feira, com um pouco mais de silêncio Porque a feira não abriu ainda Eu vou mostrar pra vocês a nova marca do canal A marca que chegou já faz mais de um ano Que a gente vem trabalhando no desenvolvimento dos produtos E agora na feira Pesta 30 Show 2019 a gente tá lançando O ano passado, vocês acompanharam Eu iniciei na feira a parceria com a Lucky, né? A Nelson Akamura E hoje, novamente na feira, graças a vocês que me apoiam Vocês meus seguidores, o pessoal que acompanha o canal Conceito novo, que é a DAISEN Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a DAISEN vai trazer Bom, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês Vou começar pela carro-chefe, em questão de divulgação Que é a Midori, ok? A Midori é a famosa vara verde Vocês vão ouvir falar muito da tal da vara verde Essa aqui é a Midori Vou pegar uma aqui pra vocês, por exemplo Essa aqui é uma 17 Libras 5.8 Ação rápida Power médio, ok? 8,17 Libras Uma vara que você vai conseguir utilizar Praticamente pra todos os tipos de pescaria Traíra, Tucunaré Até um robalo, ok? Famosa vara verde EVA Cabo bipartido Toda verde com detalhes em preto E os passadores também em preto Lembrando que ela é uma vara 36 tons, ok? Nós vamos trabalhar até 40 tons 40 tons seria mais ou menos um IM12 aí Lembrando que essas varas nós vamos ter em uma e duas partes, ok? Por exemplo, esta Midori 25 Libras Não, desculpa 17 Libras É de duas partes Beleza? Então aí vocês podem ver Uma vara de excelente acabamento Com um apelo Muito bacana nessa cor verde Eu particularmente Acho fantástico Essas diferenças Então isso aqui é uma vara diferente Você vai usar, você vai saber Que é uma vara da I-100 Temos aqui também para a Mulinete Uma e duas partes 10 Libras 12 Libras 14 Libras 17 Libras E as varas Pra carretilha 12 Libras 14 Libras 17 Libras 20 Libras 25 Libras Beleza? Vamos lá Deixa eu mostrar mais pra vocês Vocês já viram aí no canal Que eu estou utilizando duas varas já, né? Que é a Saitama e a Ishidai Aqui, ó Essa aqui é a Saitama Uma vara com cabo de cortiça Em uma parte Perfeito? E também nós temos ela em duas partes aqui, ó Tá bom? Essa aqui é uma vara de ação rápida Muito bacana Eu tenho utilizado ela, inclusive, pra Jig Head E tem se saído muito bem Beleza? E também nós temos aqui a Ishidai Que é a vara de entrada da marca É uma vara que você vai encontrar aí no mercado Na casa dos 200 reais Uma vara de ação média Excelente para pescaria de Tucunaré Eu tenho utilizado ela Vocês vão ver nos vídeos aí Eu utilizei na Serra da Mesa Eu utilizei no Tocantins Eu utilizei pra Traíra E saiu muito bem, tá? Aqui Mais Da Ishidai Beleza? Vamos seguindo aqui Agora eu vou mostrar Junto com a Midori As outras varas top da marca Essa aqui é a Shotokan Que é a vara que vai fazer conjunto com a Carrentilha Shotokan Depois eu vou mostrar pra vocês a Carrentilha Uma vara extremamente leve Ok? Mais leve que a Midori Uma vara Vou mostrar as especificações pra vocês aqui, ó Fast, né? Ação rápida E o power dela é Medium Light Ou seja, média leve Beleza? Nós estamos falando aqui De uma 14 libras 5.8 Em uma parte A vara fantástica Extremamente leve Que vai fazer conjunto com a Shotokan Depois eu vou mostrar pra vocês Lembrando que ela tem Gripe em Carbono Reparem no acabamento Dessa vara Beleza? Essa é a Shotokan E nós temos aqui A Hokkaido A Hokkaido também é uma vara De Elite Ok? Ela é um pouco mais rápida Do que a Shotokan Mas também tem a mesma finalidade Tipo Naré Roubala e Traíra Ela é uma De ação rápida Média Light também Mas ela é um pouquinho mais rápida Pouca coisa, ok? Essa aqui é uma 14 libras 5.6 Lembrando que nós vamos ter até 6.6 Beleza? E aqui também a gente vai ter até 6.3 Tá bom? Por último aqui No momento, tá? Nós vamos ter a Conan Vai ser uma vara Para você utilizar Tanto em pesqueiro Tá? Como você vai utilizar também Uma isca natural Para pescaria um pouco mais pesada Tá? 40 libras 30 libras 25 libras Você vai cair na Conan Uma vara com 30 tons Aqui a Hokkaido também é 30 tons E a Shotokan 36 tons Beleza? Lembrando que nós vamos ter uma vara 40 tons em breve Vamos falar um pouquinho para vocês Aqui das carretilhas, tá? Eu já usei todas elas Que vão ser fornecidas no Brasil Eu vou mostrar uma por uma Para vocês aqui, ó Essa aqui é a Shotokan É uma carretilha De 177 gramas Ela é uma carretilha Toda de carbono Tem 12 rolamentos 7.1 de recolhimento Drag de 6 quilos 3 discos de carbono De freio Ok? Sistema de freio Magnético Ponto a ponto Coroa em alumínio Pessoal Toda a parte interna dela Foi desenvolvida para aguentar A pescaria no Brasil Tá? Então fiquem tranquilos Que eu já testei Já usamos bastante E ela é muito resistente Beleza? Pinhão também em alumínio Manivela em alumínio E as manopas em cortiça Beleza? Então fiquem tranquilos Uma carretilha de muito boa qualidade Ótimo acabamento Sem rebarbas Os parafusos não espanam A gente já vem usando Toda ponto a ponto Vocês vão ver aqui Ponto a ponto Ponto a ponto Beleza? Tem anti-reverso Com 11 roletes Made em Coreia Então fiquem tranquilos Não vai ser igual Aqueles made em China De 6 roletes Tá? Então é uma carretilha Que vem para arrebentar Vocês fiquem muito tranquilos É uma carretilha De extrema qualidade Eu já venho usando ela Vocês vão ver nos vídeos Aí no canal E eu tenho feito Muitas pescarias boas Com ela Arremessa muito Ah, um detalhe Veja bem esse carretel Ele é mais raso Que o normal Vocês estão vendo? Isso justamente é para quê? Para você que vai ter um carro Vai comprar uma linha De 200 metros Por exemplo Ou 150 metros Dependendo da libragem Você não precisa Fazer cama Você consegue utilizar Metade da linha Ou toda a linha Sem fazer cama Só numa linha mais grossa Você consegue colocar Metade de um carretil Guardar e depois usar A outra metade Isso evita Que você fique cortando Perdendo linha Ou ainda tendo Que fazer cama Então para as nossas pescarias De Robalo Tucunaré E Traíra No sudeste Sul do Brasil É tranquilo Você consegue utilizar Essa carretilha Sem problema nenhum Sem precisar Fazer cama Beleza? 60, 70 metros De linha Essa aqui É a Atama SW Carretilha para mar Essa aqui é a nossa Carretilha parruda para mar Ok? Ela tem 8 rolamentos Corpo em carbono também Velocidade de recolhimento Também 7.2 Todas elas Freio máximo de 6 quilos 3 distributos de carbono Coroa e pinhão em alumínio O diferencial dela É que ela tem 8 rolamentos Ou seja Não tem os rolamentos Da manivela Para não oxidar Manivela com 115 milímetros De comprimento E o rolamento Os rolamentos aqui Do carretil E de apoio São blindados Justamente para Aguentar o sal Ela tem uma capacidade De linha mais alta Que todas Ok? Então você vai conseguir utilizar Muita linha Justamente para Por exemplo Uma pesca de currico No mar Você vai conseguir utilizar Uma linha 0,26 Um torno de 150 metros Então você vai conseguir Curricar tranquilo Pescar grandes peixes Como dourados E peixes de couro Tranquilamente com ela Ok? Muito bacana essa carretilha Eu achei que eu não ia me adaptar A esse comprimento de manivela Mas confesso para vocês Que tem pescado no pindoco Com ela E justamente o comprimento Da manivela Tem facilitado Para pindocar com uma mão só Porque eu utilizo muito Esse movimento aqui Para pindocar E assim eu consigo Com uma mão só Muito bacana E por último Vai trabalhar Brasil e Paraguai Essa aqui é a Yoshi Ok? Uma carretilha também De corpo em carbono Ela tem as mesmas características Da Shotokan Porém ela é mais leve Ela tem 172 gramas Porque ela tem manivela Em carbono Beleza? Toda ponto a ponto Como todas as carretilhas Da Daizem De muito boa qualidade E o carretel dela É um carretel comum Digamos assim É no padrão De todas as carretilhas Do mercado Tá? Então ela cabe um pouco Mais linha Do que a Shotokan Beleza? Ela é para ser uma carretilha Um pouco mais versátilha A Shotokan Por exemplo Você vai conseguir utilizar Na Amazônia Uma linha aí 50 libras Você vai conseguir colocar Pelo menos uns 70 metros nela Ok? Para fechar aqui Eu vou mostrar para vocês Os molinetes Que nós vamos trabalhar Esse aqui É um molinete mil De água Tá? Esse aqui é um molinete Três mil E um molinete Cinco mil Ok? Esses molinetes aqui Principalmente O que eu vou utilizar mais Vai ser o mil E o três mil Aqui para uma pescaria De traíra De robalo De tubunaré Usar um gig Usar uma isquinha leve E aqui Uma pescaria um pouco mais pesada Pescar aí um No mar Uma anchova Ou pescar Um dourado no mar Ou também pescar Os peixes Com os peixes De água doce Como dourado Algum peixe de couro Beleza? Aqui realmente Um molinete mais parrudo Para você usar Até num pesqueiro Em grandes peixes de pesqueiro Ou também utilizar Nos grandes peixes de couro Ok? Então pessoal Finalizando aqui Essa é a Genki E essa é a Benton X Que são caetias Que vão ser comercializados No Paraguai Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui Como que fica o conjunto Com a Shotokan Bom moçada Como eu falei Essa aqui é a Shotokan Que vai tirar todo ponto a ponto Vou abrir ela aqui para vocês Freio magnético Ou seja O freio magnético Ele garante Eficiência E durabilidade Vocês vão ter um bom freio Fiquem tranquilos Eu tenho utilizado E está fantástico Freia bem E arremessa muito bem Eu inclusive Ela é tão aliviada De carretel Enrolamentos Que eu tenho utilizado Ela mais ou menos aqui 70% 60% de freio Porque ela arremessa muito É muito livre Realmente Aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Beleza? A carretilha é muito livre Muito macia Vocês vão gostar bastante Toda ponto a ponto Como eu falei Deixa eu mostrar Ela na vara Para vocês Uma 12 libras Conjuntinho fantástico Para você utilizar No robalo Utilizar no Tucunaré Amarelo e azul Esse vai ser o nosso conjunto Conjunto top Hoje tá Então você tem a vara Xotocan Carretilha Xotocan Cabo bipartido Detalhes De carbono Aqui nós temos Cortiça Que nós temos EVA Aqui ó Os detalhes Dessa vara Ok? Lembrando que ela vai ser Toda passadores Fuji Para vocês 36 pontos Aqui ó Apoio para isca E aqui a gente fica Com o conjunto Extremamente equilibrado E eficiente Para pescaria Ok? Aí ó Bala né? Top demais Já usei bastante Tá galera Fiquem tranquilos Material Acima da média Beleza? Deixa eu mostrar as linhas Para vocês aqui Aqui ó pessoal Nós vamos trabalhar Com três linhas Tá? Midori 8x 8x 8 fios Hack 8 fios E a Faking 12 fios Essa linha aqui Vai chegar no mercado Para vocês Eu acredito Na casa De 180 A 200 reais Uma linha Extremamente É... Forte Tá? E com um ótimo acabamento É uma linha um pouco mais cara Essa linha aqui Vai ser a nossa linha Mais barata Tá? Vocês vão receber Nas lojas Na casa Dos 60 reais Eu imagino Beleza? E essa aqui é a nossa linha É... Digamos assim Média de mercado É que provavelmente Vocês vão mais ver Por aí Que é a Midori Essa linha aqui Deve chegar no mercado Na casa aí Dos seus 80 A 90 reais Tá? Ótimo custo-benefício Uma linha de alta qualidade Um acabamento muito bom Eu gosto dessa cor Principalmente para pescar No pindô Para conseguir Enxergar a linha na água Né? Enquanto o gig head Está tocando no fundo Beleza galera Então essa aqui é a Daisen Vai ser a nova marca No canal Vai estar diretamente Ligada Ao canal Né? Como digamos assim A marca master De uso de vales E carretilhas Com certeza Eu não assumiria Um projeto desse Se eu não tivesse Certeza de qualidade Das pessoas que estão Por trás De todo desenvolvimento Que foi feito Tá? Como eu falei É... Eu estou desde março De 2018 Trabalhando Com a Daisen E somente agora Na feira de 2019 A gente está lançando Por quê? Isso aqui já foi Voltou muitas vezes Abrimos muitas carretilhas Trocamos muitos componentes Para que ele tivesse Qualidade para vocês Porque assim Não adianta só ir lá na China E mandar vir O material para cá E simplesmente Chegar aqui de qualquer jeito Não Foram feitos muitos testes Foram feitas muitas alterações Para que viesse um material Realmente com padrão Que a gente pudesse jogar Aqui no Brasil E ter a garantia Que fosse um bom produto Essas varas aqui Elas estão chegando No mercado Daqui mais ou menos Uns 90 dias Ok? Nós estamos finalizando Esses protótipos Das varas tops A Saitama E a Ishidai Já está no mercado Para vocês A gente já testou Já garantiu E já liberou Beleza? As carretilhas Dentro também De 60, 90 dias Vai estar todas Na mão de vocês Hoje é lançamento Mesmo galera As empresas Estão vindo aqui As lojas Estão fazendo As compras E daqui uns 60, 90 dias Vai estar para vocês Varas Essas varas top A Midori também Vai tirar na faixa Dos 400 a 600 reais Para vocês Nas lojas Todas elas Ok? As carretilhas também Acredito eu Que vocês vão receber Nas lojas Vai estar a venda Para o consumidor final Na casa Dos seus 500 a 600 reais É o que eu imagino Esses valores Eu que estou falando Para vocês Extra oficial Não é O valor oficial De mercado É o que mais ou menos A gente tem conversado aqui E é o que a gente acha Que o mercado vai oferecer Então São juntos top Das varas De 450 a 600 reais E as carretilhas também De 450, 500 reais A 600 reais Beleza? Então a gente vem Para brigar No mercado Mediano A gente acredita Que nossas carretilhas Vão bater De frente Com todas as carretilhas Do mercado E nós temos qualidade Para mostrar para vocês Eu tenho certeza Que se você utilizar Esse material Você vai ter um bom feedback Ok? Então é isso galera Material de qualidade Com preço justo Para vocês E eu realmente Fico muito feliz De fazer parte Dessa equipe Como eu digo para vocês Eu sempre falo Eu não estaria Oferecendo para vocês Se não fosse Produtos de qualidade Beleza?